Mais um grande nome da arte brasileira encontrado morto, algo muito triste realmente que eu tenho que trazer pra vocês, a notícia que acaba de ser revelada Vou tentar trazendo os detalhes né gente, misericórdia, isso aconteceu em São Paulo tá, e acaba de ser divulgado Também vou trazer pra vocês notícias nesse vídeo sobre a cantora Neném, Neném da dupla Pepe e Neném, tá gente Eu tenho uma notícia que é muito assustadora realmente, algo que eu conheço a Neném pessoalmente, a Pepe, já gravei até música com elas né O clipe tá até aí no Youtube pra vocês verem se vocês quiserem E eu vou tá trazendo os detalhes né gente, porque foi caso realmente de vida ou morte tá São duas notícias que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo, mas antes eu queria pedir pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Aperte o sininho pras notificações e claro não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho pra todo mundo tá bem meninas e meninos Como sempre gente, aí de baixo eu vou deixar pra vocês o link do meu Instagram, do meu outro canal e também do meu videoclipe novo Que aliás já passou de 82 mil visualizações Bem, tô fazendo os vídeos um pouco mais curtos né, espero que vocês estejam gostando desse novo formato Também comente aí o que vocês estão achando tá bem, amores da minha vida Bem gente, duas notícias né, uma pior do que a outra Eu vou começar primeiro falando sobre a cantora Neném né, da dupla Pepe e Neném Minha grande amiga né gente, aliás eu vou ser sincero com vocês, eu acabei de falar com ela Porque eu queria saber como ela está atualmente Ela disse que graças a Deus o pior já passou né, recuperar um carro Ela tá bem de saúde e é maravilhoso saber isso né Até combinei com ela que quando eu for pro Brasil em breve né, a gente sair pra jantar lá Eu, a Pepe, a Neném, a família toda né, porque eu gosto muito delas Daqui a pouquinho falamos sobre essa morte né, desse famoso que foi encontrado morto Mas vamos falar sobre a Neném primeiro, olha isso Neném da dupla com Pepe sofre na mão de bandido armado, puxou o gatilho Cantora passou por apuros durante assalto, bandido a ameaçou com arma e levou o seu carro A cantora Neném da dupla com Pepe passou por uma situação muito difícil no interior de São Paulo recentemente A história foi relatada por Sônia Abrão no programa Tarde é Sua da última terça-feira Segundo a irmã da dupla de cantoras, ela perdeu o seu carro, mas conseguiu reaver logo depois O que aconteceu né gente, envolvia também arma né gente, misericórdia Que o meliante usou para ameaçar Neném né, que é de morte né gente, misericórdia O caso aconteceu na cidade de Pedreira no interior de São Paulo Para Sônia Abrão, Neném contou como tudo aconteceu Bem, de acordo com o que foi contado pela cantora Neném, ela parou de carro na porta da Pepe Quando viu um rapaz subindo a rua O homem era quase da mesma estatura da cantora, ela deu boa noite para ele e então pensou Olha para trás, dentro do carro, ela percebe o vulto do rapaz voltando em sua direção Imediatamente Neném percebeu que se tratava de um assalto Aí vocês imaginam né gente Mas graças a Deus né, não aconteceu o pior e a nossa querida Neném continua aí conosco Bem, vamos mudar um assunto né, vamos falar agora sobre o famoso que foi encontrado morto Olha isso, encontrado morto Boccardi, jornalista da Rede Globo, interrompeu o jornal e confirmou a morte do famoso Aos 41 anos de idade, uma grande perda né Bem, ao retornar para o comando do Bom Dia São Paulo, hoje quarta-feira dia 3 Rodrigo Boccardi interrompeu o último bloco do noticiário regional da Globo Para informar a morte de um famoso artista Trata-se de Jaider Esbel, artista plástico reconhecido mundialmente por suas obras Sobre a representatividade indígena Segundo a reportagem da Globo, o artista de 41 anos foi encontrado morto em seu apartamento em São Paulo Artista plástico Jaider Esbel foi encontrado morto na noite dessa terça-feira no apartamento dele aqui na capital Ele nasceu em Roraima e é um dos destaques dessa edição da Bienal Internacional de Arte de São Paulo Iniciou Boccardi ao chamar o repórter Rafael com mais informações né gente Infelizmente né, que triste né O jornalista estava posicionado em frente a uma obra do famoso artista plástico Localizado no Parque Iberapuera e falou sobre a carreira de Esbel Que Deus conforte o coração da família né gente, dos fãs, enfim 41 anos de idade né, muito jovem realmente E sobre essa situação aí da Neném, da cantora Neném Vocês já tinham ficado sabendo? Deixa aí nos comentários qual a música preferida dela né, que vocês mais gostam Amo vocês meninas e meninos e volto no próximo vídeo Até já E aí E aí E aí E aí Obrigado.